O verdadeiro que a paz esteja ao seu lado, você teria interesse em uma luta de bolas de pé? Um impedimento temporário. Estou sempre atacado. Ponto ação. Um a zero. Batalha. Por isso. Brutalha. Saudações. Desculpe, mas não posso fazer isso. É aconselhável que você se envolva para trás da minha barreira. Vai! Para sua segurança, fiquem atrás da barreira. Por isso. É aconselhável que a gente está atendido. É aconselhável que você não tem que fazer isso. Eu sou um apocalipse de um homem só, molecinha! Eu sou um apocalipse de um homem só, molecinha! Eu sou um apocalipse de um homem só, molecinha! Com cada morte, vem honra! Com honra, redenção! Eu sou um apocalipse de um homem só, molecinha! Batalha, redenção! Olá! Acho que isso foi tudo! Um apocalipse de um homem só, um apocalipse de um homem só, molecinha! 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 Olá! Vou destruir você! Um apocalipse de um homem só, molecinha! Manda a ver Só uma luz Tente a sorte 4 a 4 Somos todos soldados agora. Olá. Ei. Faltou trinta segundos. Vitória. Jogada da partida. 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 Jogada da partida.